Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos! Eu quero te pedir para você seguir aqui no canal, você se inscrever e também para você compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama e você quer que receba a Palavra de Deus. O tema hoje é o dia 2 da campanha de jejum e oração contra as correntes do mal. No dia 1, se você perdeu, volte e faça, porque esta é uma campanha de 6 dias. Hoje, no dia 2, eu quero falar com você sobre o que acontece, o que nós podemos fazer para quebrar estas correntes do mal. Como nós devemos orar? Bom, quando nós olhamos para a vida de Ló, nós sabemos que ele sofreu um ataque familiar, aliás, vários ataques, não é? Ele foi preso com a sua família, raptado, todas as suas finanças foram detidas. Mas, naquele momento, foi o seu tio Abraão que lutou pela vida dele e essas correntes do mal que atacaram a sua família e as suas finanças foram quebradas porque o seu tio Abraão fez uma intervenção. Mas, agora, o tio Abraão, neste momento que eu vou falar para você, em Gênesis capítulo 19, não está. Ele está sozinho. E, naquele momento, havia um juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra seria destruída. E a atmosfera de destruição estava no ar. Então, o que nós vemos é quando os anjos entraram para retirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, para que eles fossem poupados, aconteceu um imprevisto. Todos os homens da cidade cercaram a casa de Ló para arrombar a porta e destruir completamente Ló, os anjos e tudo que estivesse dentro da casa de Ló. Eu gostaria de ler este momento para a gente ver porque este propósito de destruição está muito forte nos dias em que nós estamos vivendo. Então, vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 19, no versículo, a partir do versículo 9. Eles, porém, disseram, saia daí. Cercaram a casa de Ló e disseram, saia daí. E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. O que aqueles homens da cidade queriam? Era entrar a força na casa de Ló para atacar a Ló e aos anjos, como eles mesmos disseram, destruição. Que nível de destruição, que nível de violência. Hoje nós estamos vendo isso nas guerras que estamos vendo entre Israel e Ramaz, Rússia e Ucrânia. Estamos vendo na nossa sociedade o nível de assalto, o nível de crueldade, de paz para com filhos. Isso tudo é uma atmosfera que nós estamos vivendo de destruição. O diabo quer fazer o que ele queria fazer com a casa de Ló, arrombar e entrar para matar, roubar e destruir. Mas havia, assim como tinha uma atmosfera de destruição, havia uma atmosfera de proteção. Porque o céu veio para fazer uma intervenção. Aqueles anjos estavam ali para proteger Ló. Aqueles anjos estavam ali porque havia muita oração de Abraão. Havia muita oração de Abraão pela sua família e por aquela cidade. Capítulos antes você vê esta oração de Abraão que era intensa. E Deus mandou os seus anjos. E os seus anjos, o que eles fizeram nessa situação de perigo? Pegaram Ló, puxaram Ló para dentro de casa. Protegeram Ló. Fecharam a porta de casa. Veja quantas ações. Primeiro, colocaram Ló num lugar seguro. Fecharam a porta de casa. E feriram de cegueira todos aqueles que vieram atacar. Aqueles homens ficaram feridos de cegueira e ainda insistiam. Queriam procurar a porta da casa de Ló. Mas eles não puderam encontrar. Tiveram que desistir. Tiveram que ir embora. A casa de Ló não foi atacada. A porta de Ló não foi arrombada. É isso que nós vamos orar no nosso dia 2. O inimigo está tentando entrar violentamente para destruir a nossa família. Para destruir os nossos filhos. Deixa hoje com a tua oração. Os anjos de Deus. Deus está dando ordem aos seus anjos. Para trazer para dentro da tua casa. Num local seguro. Aqueles que estão desviados. É a corrente do mal que está agindo na vida dos filhos. Na vida do cônjuge. Mas o Senhor vai trazer de volta. Isso significa restauração e lugar seguro. O Senhor vai quebrar a corrente do mal. A força do mal. Eles não vão ter força para encontrar. E nem visão. Para encontrar a porta da nossa casa. A porta da nossa casa está selada. Pelo sangue de Jesus. A porta da nossa casa está guardada. Por El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que é o guardião dos portões de Israel. É o Shaddai. Shomel da Tote Israel. É ele que está olhando por sua casa hoje. É isso que nós precisamos saber. Se eu pudesse colocar um título. Eu diria famílias debaixo de severo ataque. É isso que nós estamos vivendo. Eu não preciso te convencer. Para você entender. As crianças estão debaixo de severo ataque. Que neste dia 2 da campanha. Nós possamos orar pela mente. Pelas emoções. Pela vida física e espiritual. Dos filhos. Do cônjuge. Seu. E de tudo aquilo que você mais ama. Porque o maligno não pode tocar nos filhos de Deus. Aí você fala. Como assim não pode tocar? A vida de Jó foi tocada. Foi tocada até um limite. Deus não permitiu que fosse retirada a vida dele. E houve restituição na vida de Jó. Então houve restituição na vida de Jó. E é a mesma coisa que vai acontecer com você. Proteção na vida de Jó. E a restituição na vida de Jó. E na sua vida o mesmo. Porque Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Essa campanha é muito séria. Porque você pode dizer. Mas por que uma campanha de jejum e oração? Porque quando nós jejuamos. Nós estamos. Jejuar não é passar fome. Eu preciso explicar isso para você. Jejuar é um momento. Que você algumas horas. Que você vai se abster de comer. Para se concentrar em Deus. Não adianta você estar em jejum. E não encontrando um tempo extra. Para estar com Deus. Então o propósito do jejum. É você estar não dando alimento à sua carne. E estar conectado com o reino de Deus. E a oração é o poder de Deus. É o nosso diálogo com Deus. Eu quero que você entenda. Que enquanto você está falando com Deus. Ou você está debaixo do manto do Senhor. Você está num lugar secreto. Porque ele chama este momento de secreto. E o diabo não pode ouvir as palavras. Que você está dizendo. E eu quero que você. Neste momento que você vai orar. Tenha certeza. Você está fazendo a coisa certa. Você está orando por você. Você está orando por sua casa. E você vai ver o grande milagre de Deus. Como love you. É grande o milagre que Deus tem. Para as famílias. Neste momento de severo ataque. Vamos orar neste momento. Escreva aqui nos comentários. O seu pedido de oração. E declara. E Deus quebra toda a corrente do mal. Na minha vida. Na vida da minha família. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado. Nós estamos neste dia dois diante de ti. Nós não nos cansamos de clamar. Porque cremos. Cremos no teu poder. Clamamos porque sabemos que somos ouvidos. Clamamos porque sabemos que a tua destra se levanta. Para nos proteger. Senhor. Eu clamo que o Senhor feche a porta da casa. De cada um que aqui está orando. Feche com proteção. Da mesma forma que o Senhor fechou a porta da arca de Noé. E fechou a porta da casa de Ló. Feche a porta de cada um aqui. Para todos esses ataques. Senhor. Profundos. Severos. E destrutivos. Das trevas. Quebra todos os planos das trevas. Quebra todas essas correntes malignas. Em nome de Jesus. Fere de cegueira. A todos os demônios. Desde o maior até o menor. Para que não encontrem. Senhor. Estas famílias. Em nome de Jesus. E que a Senhor. Haja reforço nas nossas portas. E proteção. Sobre nós. E sobre toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E eu quero também. Continuo convidando você. Compartilha no WhatsApp. Este vídeo. E participa dessa campanha de jejum e oração. E não esqueça de deixar o teu like. Até daqui a pouco. Às 18 horas. No nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí